No vídeo de hoje vou fazer uma maquilhagem com produtos que estão recentemente na minha coleção. Muitos deles eu já experimentei uma ou duas vezes, que é também para vos dar uma opinião mais formada acerca deles. E outros, vou fazer aqui a minha primeira impressão. Por isso é uma conjugação assim dos dois e eu acho que acaba também por ser interessante, porque de alguns eu já tenho uma ideia e de outros dá para capturar a minha reação genuína. Eu sinto que ultimamente existe imensa maquilhagem nova de supermercado e eu fico super entusiasmada, vocês já sabem como é que eu sou, eu adoro maquilhagem baratinha e acessível e que tem uma boa performance. E já vi aqui alguns produtos que eu já estava há algum tempo para experimentar e hoje é o dia e vou-vos falar sobre eles todos. Vamos começar mesmo pelos olhos e eu vou utilizar esta paleta que eu penso que nunca mencionei aqui no canal, mas é uma paleta coisa utilizada imensa neste verão. Atenção que eu filmei isto no início de agosto, por isso é que me estou a referir ao verão como se fosse uma coisa atual, mas claramente já estamos no outono e desculpem, esta parte era só para vos atualizar, eu nunca cheguei a editar este vídeo e só consegui fazê-lo agora, mas eu gosto dele. E achei que deveria colocar no canal lá mesmo, mas tenho a intenção que isto já foi há algum tempo, tipo há quase dois meses. Porque é ótima para brincar, tipo para experimentar novas coisas e explorar assim um bocadinho mais coisas diferentes. Ela é a Weekend Festival e é da BH Cosmetics e isto tem 20 sombras. E vejam-me esta beleza! E antes de começar vou aplicar um bocadinho de corretor. Este corretor não é novo e ele é assim, tipo o anti-age, toda a gente fala dele. Ele é bom, simplesmente eu não adoro o aplicador, então é raro eu recorrer a ele, mas vou começar por aplicar nas minhas pálpebras. E aquilo que eu tenho novo para experimentar aqui é esta esponjinha que eu já ouvi falar super bem, que é Velvet Sponge, é uma esponja de maquilhagem e basicamente a textura dela é de microfibra. Ai! É mesmo, é diferente a sensação, é mesmo veludo! Ai, eu estou macia! Eu não sei, eu agora vou molhá-la, eu penso que ela se utilize da mesma, exato, é exatamente da mesma maneira, umedecer com água, por isso eu vou agora molhá-la. E uma coisa que falam muito dela, apesar de ser super barata, eu comprei na Primor, mas também há na Maquilália, comprei por 4€ ou 3€, qualquer coisa assim, e dizem que a melhor coisa dela é, lá está a aplicação, dizem que é muito boa, o preço e a limpeza, dizem que é muito fácil de limpar, e sinceramente isso chamou-me logo a atenção e eu quis logo experimentar, porque é uma seca limpar esponjinhas de maquilhagem, eu acho. Dá bem trabalho, demora imenso tempo e se esta for realmente boa, vai ser grande cena e grande descoberta. Já está molhadinha e aumentou bastante também, como vocês conseguem ver, e fiquei muito contente, porque ela estava-me a parecer um pouco rija, aqui o interior, estão a ver, não parecia muito semelhante, pelo menos às esponjinhas que eu estou habituada. A minha favorita é da Real Techniques, a Miracle Complexion, caso estejam interessados. E ela está bem grandinha e bem flexível, sem dúvida que a textura mudou completamente. Aquilo que realmente vai ser interessante ver é que, pronto, ela é assim mesmo veludo, é mesmo fofinha, tipo, eu adoro veludo, então estou a adorar senti-la, tipo, nos dedos. Mas pronto, vou aplicar então o corrector e espalhar então com a esponjinha. Pronto, eu agora ainda não consigo ter muita noção, porque apliquei só mesmo na pálpebra, depois quando puser a base, aí vou conseguir mesmo avaliar. Mas sem dúvida que a textura dela e a sensação na pele é muito diferente, não é tão bouncy, mas foi ok. Agora para selar o meu corrector nas minhas pálpebras, vou usar este pó aqui compacto, que é da Rimmel, e é o Stay Matte Powder. Ele é tipo o holy grail de muita gente, pelo menos há uns anos, toda a gente falava bem deste pó, mas eu confesso que nunca o utilizei. Este aqui é na cor transparente, 001, é o translúcido, e dizem que esse é que é bom e que os outros com cor é que não são assim nada de especial. Já o utilizei no outro dia, mas foi já por cima, já estava maquilhada, então não deu bem para ter perceção. Tem um cheiro super forte, dá-me quase tipo pote-alco. Agora vamos então passar para a paleta de sombras. Eu já sei que ela funciona super bem. Eu depois vou colocar um batom tipo meio vermelho, por isso eu não quero fazer assim nada muito colorido. As sombras, apesar de serem muito pigmentadas, são muito fáceis de esfumar e isso por vezes é difícil de criar e esta paleta é mesmo top. Vou aplicar então a minha base. Eu vou utilizar esta aqui da L'Oreal, Infalible 24 Hours Fresh Wear Foundation. Eu gosto imenso desta base, ela funciona muito bem, dá um look super bonito, acetinado, dura imenso tempo na pele. A base é tipo perfeita, linda, maravilhosa. Olha, para vos ser muito sincera, eu acho que a esponja deixou um acabamento bastante bonito, mas estava à espera de melhor em termos de aplicação. Eu sinto que demora muito mais a ter o acabamento que eu quero e assim, não sei explicar, mas sinto que tenho de trabalhar mais com ela, não é tão imediata como a minha da Real Techniques, é um bocadinho mais rija e parece que não espalha o produto com tanta facilidade. É bastante parecido o acabamento, a aplicação é que eu não adoro, se calhar também é por ser uma textura tão diferente, não sei. Eu sinto que sou a única pessoa com esta opinião, mas não sei, não é a minha favorita. Então vou aplicar então o corretor abaixo das minhas olheiras e vou utilizar esta L'Oreal, que é um infallible, infallible, como quiserem chamar, More Than Concealer. Olha, eu sei que isto é só a primeira impressão, mas eu estou a adorar este pó. Isto custou-me em promoção, ficou 3,20€. Como assim? Adorei. Mas pronto, ainda vou continuar a testar e depois logo vos dou um update, mas gostei muito. Agora vou passar rapidamente para as minhas sobrancelhas e vou utilizar este produto aqui da Catrice, que é o Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil e uma na cor Dark Brown. E eu estava muito curiosa porque vi a Tati, ela fez um vídeo a maquilhar basicamente as duas irmãs gêmeas dela e numa delas fez com produtos high-end e na outra fez com a Drag Store. Então basicamente era um vídeo de dupes e ela pôs este produto como dupe do produto de sobrancelhas da Anastasia, o Rauiz. E eu fiquei tipo, como assim? Eu tenho de comprar? Ele custa tipo 3€? Ou 4? Ou sei lá, acho que era 3,99€, com alguma coisa assim. Gostei muito porque é fininho, então dá para ter precisão e foi muito fácil de preencher e acho que deu um look bastante natural e gostei, estou contente. E agora para as deixar no sítio que eu tenho sempre de recorrer a este passo, este aqui é da H&M e é o Brow Shaping Gel. Para esta parte são tudo produtos da H&M. Se vocês me seguem no Instagram, eu falei-vos no Insta Story que houve uma promoção na secção de Beauty até dia 25 de Agosto, que basicamente todos os produtos estavam em saldos. Na caixa ainda tinha mais 50% por cima desse valor. Ou seja, os produtos chegaram tipo com 80% de desconto e foi alta deal. Então eu aproveitei para comprar vários produtos. Este aqui é o Solar Flare Bronzing Powder e é na cor Sheer Tan. Ele é assim um bronzer. Eu já experimentei umas duas vezes e confesso que não foi minha fórmula favorita. Tipo, não é mau, mas sinto que não se difunde assim tão bem na pele. Mas pronto, vamos agora experimentar. Às vezes também depende da base que vocês tenham por baixo do pó, depende do dia, depende de tudo, depende do mood. Agora o iluminador é este aqui, também da H&M e é o Illumination Luster Powder e é na cor Delicate Pearl e ele é assim super bonito. E uma coisa que eu tenho que falar é os packaging. Mas a H&M dá tudo no packaging, apesar de não ter super qualidade, porque os produtos também são baratos, uma pessoa não pode pedir, tipo, sei lá, packaging ao nível da Fenty Beauty. Mas eu acho que a beleza e a estética deles é muito bonita. Acho que eles têm mesmo bom gosto e que pensam nisso. E isso é fixe. Se vocês estão à procurá-los natural, este não vai corresponder àquilo que vocês querem, porque ele é bastante intenso. Agora vamos para a minha parte favorita, que são os blushes da H&M. Eu tenho aqui três e estou a tentar escolher, eu não escolhi um, porque ainda não sabia bem aquilo que ia fazer nos olhos. E estes blushes aqui chamam-se Pure Radiance Powder Blusher e eu aproveitei para comprar três em saltos. Já, eu sou maluca, eu sei. Mas esta é a minha fórmula de blush preferida e eu pensei, eu tenho de aproveitar, eles estão-me a 2€, eles costumam ser 10. Este é na cor Coral e é assim mesmo um tom avermelhado, coral. Este aqui é o mais natural de todos e é o Cameo Pink. Eu já tenho utilizado bastante e gosto muito. Ele parece assim um rosa mais frio, mas acreditem que acaba por ficar bem com qualquer tipo de look, mesmo um look quente. É muito versátil e fica bem com tudo. E depois tenho este aqui, que até foi a minha irmã que me comprou em Lisboa e é o Golden Peach. E parece assim um dupe do Danars, o Orgasm. Eu acho que é muito parecido porque é assim um rosinha e depois tem um brilho dourado. Não sei, se calhar faço uma mistura. Vou aplicar o Cameo Pink porque fica bem com tudo. Este aqui é mais matte, este não tem brilho. A sério, este é o tom perfeito de blush porque é super subtil mas super bonito. Dá mesmo aquele ar saudável e dá mesmo vida e funde-se tão bem. É lindo. A sério, eu adoro os blushes da H&M. São cremosos, pigmentados o suficiente mas também não são demasiado. Quando me perguntam tipo um produto que eu tenho que ter da H&M Beauty, eu digo sempre os blushes porque acho que eles têm a mesma qualidade e que são mesmo ótimos para o preço. E agora por cima vou então aplicar este aqui que é o Golden Peach. Só assim, tipo um blush stopper. Eu sinto que tipo o blush saiu bem de moda há uns anos mas agora está a voltar bem e irrita-me as pessoas que não gostam de blush porque tipo é bem bonito. Eu sinto que as pessoas que não gostam não percebem tipo a magia e também se calhar não o sabem utilizar. Não sei. Faz toda a diferença no look de maquilhagem e agora não dispenso. Mas eu lembro-me também não gostar por isso. Também para ser por essa fase. Agora que o rosto está vou só então acabar os meus olhos. Vou aplicar este lápis na linha d'água e são o Statue Liners Gel Pencil e este é na cor 911 Smooth Walnut. Eu sei que eles têm dois castanhos nesta linha do Statue Liners e eu escolhi este que é dos mais clarinhos. E eu posso-vos dizer que eu já tipo fiz soatos na minha mão e ainda não pus na linha d'água mas super pigmentado. Sério, eu fico chocada. Não fiz força nenhuma super cremoso. E vamos ver agora se ele dura realmente na linha d'água. Isso é que é o verdadeiro teste. Eu gosto muito mais de aplicar lápis castanhos na minha linha d'água porque assim fica muito mais suave e adorei como este ficou porque ele é um castanho assim mais quente. É praticamente a minha cor de olho mesmo. Acho que é isso que é boa e interessante. e é giro. Nunca tive um lápis assim desta cor. Já tive castanho mas era um castanho mais acinzentado e não sei acho que não fica tão bem mas adorei este. Acho que complementou bem aqui o look de olhos. E agora rapidamente vou só aplicar umas sombras aqui juntinho às costanas inferiores. vou aplicar o meu spray fixador favorito do momento é este aqui da Revolution e é o Pro Base Aqua Priming Base muito parecido ao Makefix Plus e muito mais barato. O spray é tão fininho que a aplicação e o acabamento é muito bonito mesmo. Acho que aqui foi onde fez a real diferença é muito melhor agora adoro. Vou aplicar num sustento a minha máscara de pestanas que é esta aqui que é a minha favorita tipo sempre que é da L'Oreal e é a Paradise Ecstatic Mascara. Estamos mesmo mesmo a acabar este look só faltam então os lábios eu vou fazer aqui uma combinação de duas coisas este aqui é um lápis de lábios da Wet n' Wild e é o Perfect Pote Gel Lip Liner eu já vos falei sobre estes lápis de lábios que são os meus favoritos e são super baratos a marca Wet n' Wild é super acessível eu mandei vir este tom aqui que é um vermelho e é no tom Red The Scene eles são super fáceis de aplicar super cremosos a sério não há lápis de lábios melhores contornei e preenchi mais ou menos mas era aquilo que eu estava à espera super bom e agora vou aplicar este batom aqui por cima que é da Physicians Formula que agora Anna Wells a sério não sei o que está a acontecer aqui em Portugal mas as marcas boas estão a vir e eu estou super contente este batom aqui é tipo um batom líquido e chama-se The Healthy Lip e tem um Velvet Finish dizem que é muito confortável e eu não sou muito fã de batons líquidos mas assim para cores mais fortes mais chamativas eu sinto que encaixa muito mais este tipo de fórmula porque uma pessoa quando está assim com uma cor tão vibrante não gosta que sei lá sem querer o batom saia um bocadinho do lábio ou comece tipo a escorrer assim pelas linhas estão a ver quando acaba aqui mesmo no contorno e eu sinto que acaba por ser uma segurança utilizar sempre uma fórmula assim mais checa então eu normalmente quando escolho um batom líquido é sempre assim nestes tons mais escuros ou mais vibrantes este aqui é na cor Tulip Treatment e é sério o packaging da Physicians Fórmula é super chique eu sinto que estou a utilizar um produto da Clinique ou sei lá é mesmo super bonito não não o aplicador ficou lá dentro tipo vocês estão a ver isto basicamente o aplicador está tipo partido não tem pontinha é assim só mesmo um cabozinho eu não sei se ele está aqui preso mas agora não há maneira de utilizar o produto eu estou mesmo triste a sério como é que isto foi a acontecer a sério eu não entendo vou reclamar vou mandar um mail a Primor ou assim tipo aquelas secções de ajuda ao cliente porque sei lá é mesmo triste uma pessoa paga por um produto quer e o como deve ser e quer utilizá-lo não faz sentido nenhum por isso eu devo mandar uma reclamação mas estou bem triste porque estava super entusiasmada este era dos produtos que eu mais estava entusiasmada para experimentar hoje mas pronto vou tirar este lip liner porque eu agora não quero por nenhum batom ver mais sem ser este então vou pôr este aqui que também é novo por isso vá mas eu já o utilizei mais que uma vez então já não é tão entusiasmante este eu ia mesmo ter a minha reação genuína em vídeo filmada a primeira impressão me falam tão bem que eu estava meio muito entusiasmada mais uma vez isto já foi há dois meses e eu já tratei tudo já resolvi tudo já tenho um batom igualzinho novinho perfeito por isso já correu tudo bem a Primor tratou logo tudo e deram-me um novo só para vos deixar mais descansadas nunca me aconteceu tal coisa eu faço mil e uma encomendas na Primor por isso não se preocupem isto é raro de acontecer nunca nenhum produto foi estragado por isso é que eu fiquei tão surpreendida e tão triste mas pronto vou pôr este batom aqui que é muito lindo é da Candice Pernice é o meu primeiro produto da marca nunca tive nada deles e é dos novos deles que são os batons volumão e é na cor amendola eu não sei dizer os nomes deles a sério eu acho mesmo estranho os nomes tipo os tons é mesmo estranho e é assim um nude mesmo tipo a minha praia estão a ver assim um nude acastanhado um bocadinho alaranjado basicamente um nude acastanhado quente que é sempre aquilo que eu recorro mas é muito bonito e super confortável nos lábios o acabamento dele é assim tipo semi-mate é assim um acetinado porque não é cremoso nem é mate ele é assim aquele intermédio é basicamente a minha fórmula favorita de batom é muito fácil de aplicar eu gosto muito por acaso da forma do batom e assim eu acho que facilmente fica bonito os lábios não é preciso uma pessoa se esforçar muito é muito rápido também muito prático e a rapariga estava-me lá a explicar que ele tem ácido hialurónico ou seja reforça tipo as propriedades hidratantes da vossa pele dos vossos lábios o que é sempre fixe ter e eu sinto um ligeiro ardor eu não sei se é suposto mas digo que é normal porque é volumão por isso é tipo assim plumping que agora todos batam chão pronto e foi este o resultado overall estou bastante satisfeita acho que o look correu bem acho que está tudo muito bonito gosto especialmente desta zona aqui do blush do iluminador e do bronzer acho que o bronzer desta vez se fundiu muito melhor do que aquilo que eu me lembrava não sei acho que ficou muito bonito na minha pele por acaso adorei e as sombras tipo isto é top mas sinceramente eu acho que foi tudo ainda estamos up tirando a esponja que sem dúvida que tenho que trabalhar mais com ela não fiquei muito surpreendida fiquei um bocado desoludida na verdade não queria estar a dizer isto mas pronto eu vou experimentar mais e depois digo-vos o que é que acho porque também não quero estar a dizer só de uma aplicação também pode ser dependente da base e assim por isso sem dúvida tenho que experimentar mais adorei o pó eu acho que é a minha coisa favorita estes foram todos os produtinhos novos que eu tinha para vos falar não se esqueçam que eu deixo sempre abaixo os nomes dos produtos na caixa de descrição e ultimamente também deixo os links para cada produto por isso não se esqueçam de ver isso e pronto se gostaram deste vídeo não se esqueçam deixe-me de salvo se gostam aqui abaixo e estão a subscrever ao canal para verem os próximos e eu vejo-vos no próximo vídeo tchau podes adorei os bloopers do teu vídeo aderaste somos tão doentes somos bem doentes Pruna estou tão triste olha aqui o que é? ficou ali dentro que bosta é que tipo não dá e se reclamares que bosta I'm so sad eu queria tanto experimentar